Eu firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a Ele Sei que por esta decisão vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Pois fiz uma aliança com Deus Não vou querer Eu firmei uma aliança com o Senhor A minha vida e tudo o que sou Pertence a Ele Sei que por esta decisão vou pagar o preço Abre mão do meu eu Reconheci Que Ele é meu dono Fiz uma aliança com Deus Não abro mão Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor Pois fiz uma aliança com Deus Deus Não vou quebrar Abre mão do meu eu Abre mão do meu eu Fiz uma aliança com Deus Fiz uma aliança com Deus Só Ele merece louvor Só Ele merece louvor E se o deserto chegar Não vou parar Não Fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Fiz uma aliança com Deus Não vou quebrar Não vou quebrar Fiz uma aliança com Deus Muito bom, né? Maravilhoso Que voz delibiosa, abençoada Aliança com Deus É o primeiro disco Essa música é muito especial Eu me emociono algumas vezes com ela Não tem como não chorar Porque eu lembro dessa aliança de Deus Conosco, né? Aliança do Senhor com a gente E eu decidi fazer uma com Ele A respeito da minha vida Da minha voz De dar a minha vida pra Ele Como missionária cantora Eu sou uma missionária cantora Eu me considero assim E eu quis cantar essa canção E oferecer essa canção pra Áurea, né? Que tá aqui E eu queria dedicar essa música também Pra todos aqueles que têm uma aliança com o Senhor Os missionários, né? O missionário que tá dentro da sua casa O missionário que tá na rua agora Dentro do seu táxi O taxista, né? E lembrar dessa mulher que tá agora em casa Ouvindo a gente E tá dizendo exatamente isso com o Senhor Senhor, eu fiz uma aliança contigo E eu não vou quebrar Então assim Eu vou me manter aqui Como essa pessoa que vai fazer missões dentro da minha casa Missões com meu marido Missões com meu filho Que ainda não enxergaram a luz da salvação Verdade Verdade Ainda ontem nós tivemos um testemunho a respeito disso Nós fazemos campanhas, né? Pra salvação dos esposos e dos maridos E uma irmã foi testemunhar ontem Falando disso Ela já é casada há bastante tempo E evangélica, ela falou assim Olha, eu me converti na campanha Porque a pastora Nós combinamos de orar durante 40 dias pelos esposos E disse, olha, vocês vão ler a Bíblia todos os dias pela manhã Vocês vão orar, vai chamar o marido e os filhos Vocês vão orar E você já vai falar com o seu esposo Como se ele crente já fosse Você vai dar a paz do Senhor pra ele E ontem ela dizendo Olha, o meu esposo, ele se converteu Glória a Deus E eu quero dizer, pastora Que mais do que isso Eu me converti Porque eu não lia a Bíblia dentro da minha casa Eu não orava com meus filhos, né? Então assim, para a glória do Senhor E é isso que a gente está falando Fazer missões dentro do nosso lar Muitas vezes a gente quer viajar E ir para outros países E achando que Como até um pastor Esse fim de semana já estava dizendo Achando que quando você desce do avião no país Você vira missionária É um som de missionária Que cai no momento que você desce do avião E não é isso Nós precisamos pregar ali na nossa Jerusalém Na nossa Samaria Você sabe Que as vezes a gente fica também interessado um pouquinho Naqueles tatuizinhos, né? De missionários Achando que é uma prerrogativa Dada, sabe? Especificamente para alguém que vai sair do seu país Se deslocar E não é? Essa missão É dada a todos Todos nós E é interessante Porque a palavra é tão inspirada mesmo, né? Que Deus ensina a gente Começa dentro Antes de você querer ir para fora Começa dentro, né? E tem gente querendo fazer o inverso, né? Não, vou para fora primeiro, né? Com essa questão do status, né? Como se fosse algo assim Não, mas Dentro que é lindo, né? Começar dentro da sua família, né? E aquilo que a gente falou no bloco anterior A questão das ações Elas são tão importantes, né? E as vezes a gente quer ganhar o marido Ou quer ganhar o filho Mas a gente não Não mostra A gente não consegue as vezes mostrar o Senhor Jesus Com ações simples, né? As vezes não precisa ser Mas com ações simples, né? Chamar para conversar Para tomar um café junto Para dar aquele abraço no marido Aquele, né? Atenção Então, isso é missões, né? E é tão importante esse assunto Como a gente A Márcia é muito usada, né? Como a gente precisava disso Porque é verdade A gente só pensa no lá fora Mas quanta gente está precisando ganhar Os de dentro Exato Então, isso assim É muito importante Que programa bom, assim E a gente fica feliz De poder participar De poder participar, né? Disso Porque a gente vive essa realidade também O objetivo da gente aqui É exatamente Poder colocar para você Essa inspiração Você, mulher Que está dentro da sua casa É filha E deve fazer missões E acho muito lindo Que existe uma versão Se você for pegar O texto bíblico No original Você percebe Que o texto bíblico Quando Jesus Convidou A que Todos nós Fossemos E fizéssemos discípulos Ele disse assim Ide E fazei discípulos Se você for pegar Esse texto Os mil sai Lá no original dele Jesus não estava Chamando você Para ir E fazer xerox De você Ele disse assim A palavra Para ir Fazer discípulos É Ide E erguei As pessoas Então Fazer missões É isso É erguer As pessoas Verdade Então esse é o nosso convite Para você Que vai Permear toda Essa caminhada Agora eu quero Que você acompanhe O quadro Corta na tela A caçula Ana Adora sua irmã Elsa Mas um acidente Envolvendo os poderes Especiais da mais velha Durante a infância Fez com que os pais As mantivessem afastadas Após a morte deles As duas Cresceram isoladas No castelo da família Até o dia em que Elsa Deveria assumir o reinado Com o reencontro Das duas Um novo acidente Acontece E ela decide Partir para sempre E se isolar do mundo Deixando todos Para trás E provocando O congelamento Do reino É quando Ana Decide se aventurar Pelas montanhas de gelo Para encontrar a irmã E acabar com o frio Será que as duas irmãs Vão se reconciliar E enfrentar isso juntas? Curta na tela Frozen Uma aventura congelante Então Para o nosso assunto De hoje Não tem uma família A pergunta Como minha família Pode fazer missões Com a pastora querida Simone Chaves E a adoradora Missionária Já será que Tirei gato Essa Nossa conversa Que é muito Relevante Porque Pastora Simone Uma das coisas Que Paulo fala Em suas cartas É que Deus Nos deu Um ministério E Para todos nós Como igreja Que é o ministério Da reconciliação Isso é Fazer missão Então o tempo todo Quando eu Me dou conta Que Deus me deu Um ministério Da reconciliação Dentro de casa Eu estou fazendo missão É isso É isso É isso E nós temos que Pensar muito Nessa questão Márcia Eu estava lendo Estou lendo um livro De Spurgeon Lições aos meus alunos E ele diz o seguinte Existem pessoas Que são tão boas No púlpito da igreja Que não deveriam Sair de lá Porque quando elas saem Elas são tão ruins Que não deveriam Voltar para lá Isso fala muito Das nossas ações Porque é isso Que a gente está falando aqui Muitas pessoas pensam assim Que eu só posso ser missionária Se eu ganhar Se eu for ordenada A missão Na verdade É todos nós É uma condição Que todos nós Temos de fazer Então é falando É sorrindo É sendo É como a Márcia A gente estava falando Aqui no intervalo É dirigindo o nosso carro Fazendo missão No engarrafamento No momento em que o outro Te corta Te dá uma fechada Ali Você pode ser o missionário Ali Ou não Você pode escandalizar Também a palavra Então a escolha É nossa Tem várias maneiras De nós fazermos missões Né Com os nossos vizinhos Dentro até da nossa própria igreja É Por exemplo A sua casa Na sua rua É conhecida Como? Seu apartamento É referência de que? Isso é verdade É conhecido como? A pessoa Que pessoa acolhedora Que pessoa gentil É uma grande Ferramenta Para se levar a Jesus Com certeza Porque quando Olham pra você Jussara Em todas as áreas Da sua vida As pessoas Têm uma sede Nesse olhar Que é ver Jesus Verdade E a gente tem que mostrar Alguma coisa A gente mostra Né Ou de bom ou de ruim A gente sempre vai mostrar A gente sempre é referência De alguma coisa É importante mesmo Essa questão da comunidade Né Como é que elas Como é que as pessoas Nos observam Porque dentro da igreja É fácil Né Estar dentro da igreja Falar dentro da igreja É mais fácil Né Mas lá fora Né Quando eu vou na padaria Né Quando eu vou no mercado Quando eu estou em algum lugar Eu me lembro que eu passei Uma situação muito engraçada Eu fui num Meu CD demorou Pra chegar no Rio E eu fiquei muito brava E eu fui lá na transportadora Buscar pessoalmente Com o motorista E eu cheguei na transportadora E o CD não estava E eu fiquei brava demais Mas isso pra ver Foi uma lição pra mim E aí eu fui pra Pro escritório acima E o diretor Fica calma Dona Jussara O seu CD tá chegando Eu falei Não, como pode Eu brava, brava Daqui a pouco Uma pessoa se levantou E falou Eu conheço você Você não participou De um grupo Olha só Eu falei Meu Deus As pessoas Elas nos observam Elas veem a gente A multidão A multidão O que a gente tá fazendo Né É claro que aquela pessoa Ela conhecia O grupo que eu fazia parte Mas e se ela não conhecesse Também Eu estaria falando alguma coisa Com a minha atitude De brava Nervosa Eu tava num direito Mas eu poderia ter agido De uma outra forma Então assim As pessoas Elas tão sempre olhando Pra gente E isso fala muito Isso conta muito A postura O que a gente prega O que a gente canta Eu falei que Deus É o meu dono Acabei de falar Que Deus é o meu dono Aqui Aí quando eu desço Do altar Que eu acabei de cantar Eu faço alguma coisa Que mostra que Deus não é meu dono Não é mais Não condiz Então assim A gente tem que tomar Realmente muito cuidado Isso é relevante Porque assim É Quando A gente não entende Muito bem A fala O evangelho Muitas vezes Cai como uma luva A atitude Que ela vem como O suprir De algo que vai Para além das palavras Então por exemplo É É tão interessante Uma vez O meu pastor Orientou assim É Igreja Quando vocês Forem a farmácia Aqui perto De igreja É Uma vez Eu fui comprar Um medicamento Lá na farmácia E uma das balconistas Diz assim Poxa pastor O pessoal Da sua igreja Vem aqui Joga a bíblia No balcão E trata a gente Tão mal Nossa Caramba Olha o testemunho Né Tá uma biblada No balcão Neste É Não é Eu não tô assim Dando uma referência Mas assim Aí você Tá ouvindo tudo isso Tá dizendo assim Caramba Eu falhei E agora Eu já sei O que eu vou fazer Eu vou me esconder Não acabando Eu vou Não vou sair mais Eu não vou sair mais Não 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 Você errou Você tem a Cristo Tem a vida de Deus Errou Você tem Muito mais possibilidade Porque em você Vive o próprio perdão O autor dele É um estilo de vida A gente tem que ser cristã 24 horas Dentro da nossa casa No nosso quintal No shopping Aonde Nós somos ali representantes de Cristo Então é calada A gente tá evangelizando Falando A gente tá evangelizando Querendo Querendo Como você ali Questionando Seus direitos Também tá ali É o cristão A gente às vezes Não se dá conta Que somos mães Com uma missão A desempenharmos Aos nossos filhos Que é conduzi-los a Jesus E não a uma denominação Sim Exatamente Então por exemplo Como é que seu filho vai ver Deus Como você passa pra ele Como é que seu filho vai ver Deus Ele pode ver Deus Como o gênio da lâmpada É Sabe aquele Que é meu servo Faça o que eu tô mandando Em nome de Jesus Eu te mando Jesus Eu quero isso agora É verdade Você vai fazer seu filho ver Deus Como esse Que é Ele é Senhor E Deus é servo Você pode fazer Seu filho ver Deus Como Uma relação De patrão Empregado Onde ele vai ter que ter mérito Pra alcançar as coisas Você pode Fazer seu filho ver Deus Como aquele Ditador Que você morre de medo Ou você pode Aquele que castiga Ou você pode fazer Seu filho ver Deus Como aquele pai Cheio de amor De perdão Que pode te fortalecer Te fazer triunfar Sobre qualquer hábito Destrutivo Isso é missões De mãe Eu não sou mãe ainda Mas eu vejo Assim Que os pais As mães Às vezes Querem impor A responsabilidade Do professor Da escola dominical Ensinar o filho Do pastor Mas o pastor Não está falando É o que a Márcia E mostrar Prazerosamente Prazerosamente Por isso que a nossa forma De mostrar a Deus Vai fazer com que Essa criança Se inspire a ter Uma relação com ele Qual é essa relação E é tão interessante A pastora Simone Que as vezes A gente canta assim Cuidado O olhinho O que vê Hoje eu não estou boa De voz Cuidado O olhinho O que vê Cuidado O olhinho O que vê Lá no céu Tem o senhor Tipo bravo né Olhando pra você Esse hino Tem que ser Cuidado O olhinho O que E é o boquinho O que fala Esse hino Tem que ser banido Do seu repertório É como o boi-boi Da cara preta Colocando medão Quer ver Fica colocando medo Não é Vamos contar uma história Não é assim não É assim Quer ver Olha só Eu vou te dar um castigo Você vai orar Ih é mesmo Eu vou te dar um castigo Você vai ficar aqui De joelho orando A oração Vai ser triste É como uma coisa Como punição Como castigo É verdade Você vai ficar de castigo Você vai ler a bíblia E aí deixa de ser Canal de bênção De alimento E passa a ser É verdade Aí a criança cresce Eu quero não Quero isso pra mim não Fazer missões Dentro de casa É um desafio Por que dentro de casa? Porque são os nossos Que vão lá pra fora É esse filho Que vai lá pra fora E vai mostrar com o comportamento dele Pro coleguinha Que dentro da casa dele Há um Deus Que ele pode comunicar Esse Deus Isso é tão legal Assim das crianças E eu ouvi um testemunho De uma menina Que se converteu Através de uma criança Que ouvia os ensinamentos Da mãe E a moça Ficou tão intrigada Ela falou Como é que pode Essa criança Tipo de 5 anos O meu Jesus Não, eu não preciso de doce Acho que era Alguma coisa de Cosme Da minha Ela falou Eu não preciso de doce não Porque o meu Jesus Alguma frase assim Ela disse E aquela moça Falou Como uma criança De 5 anos Falando de Jesus Pra mim Com tanta assim Certeza E com alegria Sabe Então assim A mãe passou isso Os pais passaram isso Pra aquela criança E aquela mulher Se converteu É o exemplo É o ensinar Pelo exemplo É fazer missões Pelo exemplo A igreja Pastora Simone Que Que é só uma partezinha De toda uma outra Igreja grande Que você Ficipe Que você tem Participa Também atua Nessas missões Você trouxe fotos Que a gente Está inspirada Nós trouxemos um vídeo Isso Nós trouxemos um vídeo De um ministério Que a gente Tem lá Vamos ver Vamos ver Tchau 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 Ai que lindo Como é que é a gente Então nós Nós trabalhamos Com a nossa igreja Com especificidade Nós observamos Que Às vezes Num culto Tem vários tipos De pessoas ali Vivendo diferentes histórias Então eu tenho ali As pessoas divorciadas Separadas As viúvas Os solteiros Acima de 35 anos Que o pessoal já brinca Que já está no Amém Associação das Mulheres Encaradas mesmo E a gente não pode Fazer uma pregação Que seja direcionada A gente faz E aí a ideia do ministério Nasceu disso Porque a gente percebeu Que essas pessoas Precisavam ser tratadas Né E aí a gente Então nós fizemos Ministério de grávida E aí de grávida É lindo o nosso trabalho De grávida Um abraço para a Anitta Já com a Anitta Que é quem cuida Do hall de bebês E essa equipe Elas acompanham A grávida Desde o momento Que ela sabe Que está grávida Sendo ela crente ou não Que lindo Então é um trabalho Muito bonito E elas visitam Essas grávidas Diariamente Mensalmente E ajuda No enxoval E vai montando E assim A gente De fralda De carrinha E roupa de bebê Então a gente já sabe Quem que é doar Já procura Essa equipe E doa E tem o ministério Do gerando vidas Que são palestras E aí vai Nutricionistas Vão Várias equipes médicas Falar sobre a amamentação Sobre a importância E até ali na faixa Você vê que tem um pai Também Que participa Que vai E é aberto Para a comunidade A gente tem O ministério Pérolas São mulheres Separadas E divorciadas E aí a gente Trata essas histórias Então cada um Conta a sua história E ali Elas se ajudam Mutuamente Porque Já passou Para aquilo E a gente Sente essa necessidade Que as pessoas Têm De falar De contar E a gente percebe Que a cura Vem justamente Às vezes Chegam pessoas No ministério Que dizem assim Não, eu não consigo contar Eu não consigo falar E a gente respeita Então não conta E aí as outras Começam a falar E no meio Ela diz Não, eu quero contar também E aí E são curadas Então assim Tem a de casadas Tem a das viúvas Também Que é um ministério lindo Né? Das viúvas Tem outro vídeo É, tem outro vídeo Que a gente faz Trabalho com as Como com a comunidade Então eu vou ver E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto